Está no ar o programa Vem Pra São Tomé Olá, eu sou Karim Parada e está no ar pela TVJ Brasil, o programa Vem Pra São Tomé. E o programa de hoje está bem legal. Roda aí! Nossa viagem por São Tomé das Letras continua e hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a mística Cidade de Pedra. Localizada no sul de Minas Gerais, no alto de uma montanha, a 1.440 metros de altitude, a cidade tem pouco mais de 6 mil habitantes. Muito visitada por turistas de todo o Brasil e do mundo, a cidade tem como principal característica a simpatia de seus moradores, sempre bem receptivos e atenciosos. São Tomé para mim é uma cidade muito bacana, é uma cidade mística. Eu, pessoalmente, faço excursão esse ano, é o nono ano consecutivo que a gente está em São Tomé. Cada ano que passa a gente consegue trazer mais gente, o pessoal que vem divulga e no outro ano vem mais gente. Hoje a gente, se não me engano, estamos com 80 pessoas, então a gente já conhece as cachoeiras aqui próximas, as grutas, já foi em Sobradinho também, que é muito bacana. E aqui em São Tomé a receptividade do povo, a simplicidade. E o melhor de tudo é vir fora de temporada, para você conhecer os nativos da cidade mesmo, poder bater um papo e conhecer um pouco de cada um melhor. Primeiro a simplicidade do povo, né? O povo que é muito simples, muito humilde, um povo muito bacana. E é energia, né? Energia das cidades, cachoeiras, águas, essas águas maravilhosas que brotam das pedras, né? E o povo é isso, eu estou de passagem pelo Brasil e aqui foi o primeiro lugar que eu optei como início da viagem, né? A Gruta de São Tomé está localizada bem no centro da cidade, próxima da Igreja Matriz. E foi nesta gruta que teve início o povoado de São Tomé das Letras. Foi ali que em meados do ano de 1700, apareceu uma imagem de São Tomé. A imagem foi recolhida e colocada numa capela, onde em 1785 foi construída a Igreja Matriz. A gruta ainda apresenta inscrições rupestres, que teriam sido deixadas pela passagem dos índios cataguases, que eram nômades. O ponto turístico encanta pela simplicidade e beleza. Do alto da gruta, o turista desfruta de uma vista panorâmica. Meu, é muito linda, a cidade inteira é maravilhosa, a gruta é uma delícia. A gente tem uma visão ampla da cidade, é muito bonito. Você sabia que foi nesta gruta que começou toda a história do povoado? Não, não sabia. Não conheci muito ainda da história, mas a cidade é muito boa. Olha, foi tudo. É a primeira vez que eu venho na cidade, eu estou achando uma experiência maravilhosa e quero voltar aqui muitas vezes ainda. Você já visitou a gruta de São Tomé? Visitei. O que você sentiu quando você andou pela gruta? Eu senti, assim, uma paz enorme quando eu entrei na gruta. Você sabia que nesta gruta que começou toda a história de São Tomé das Letras? Não, eu sabia porque o amigo nosso que está com a gente, ele já morou aqui e ele contou a história para a gente. É linda, a gente veio, é a segunda vez que eu venho na cidade, a gente veio e tirou foto. É legal, eu gostei. O que que São Tomé das Letras representa para você? Natureza. Natureza, tem uma ligação com a natureza, a gente sente uma paz interior, é muito bom. Uma dica importante ao turista que visita São Tomé das Letras é sobre o serviço bancário. Na cidade, existe apenas uma agência bancária, que funciona de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 15 horas. O atendimento no caixa eletrônico é de segunda a segunda. Acesse o blog do programa e confira outras dicas sobre serviços bancários em São Tomé das Letras. Olha, eu estou adorando tudo, uma cidade muito acolhedora, um povo muito hospitaleiro, muito bacana mesmo, as pousadas muito aconchegantes. E é a primeira vez que eu estou vindo para a cidade e estou adorando. O passeio lá da ladeira do Amendoim é muito interessante, muito intrigante, o carro volta na subida, coisa de louco, mas muito legal. E eu pretendo voltar mais vezes aqui. Não é a primeira vez que eu venho em São Tomé das Letras, eu já vim aqui algumas outras vezes. É uma cidade peculiar, totalmente diferente, pitoresca, é um lugar que eu me sinto muito bem e muito à vontade. Aconselho a todos vindo dar um passeio por aqui. O artesanato hippie é popular em São Tomé das Letras e pode ser visto e adquirido nas barracas localizadas em volta da Praça Central. A criatividade dos artesãos encanta quem aprecia. Ah, São Tomé das Letras, uma cidade mística, maravilhosa como essa. Os turistas não podem perder a oportunidade de conhecer, porque aqui é muito bom. As lojas também estão repletas de artigos interessantes, onde o turista encontra de tudo um pouco, além das lembranças mais populares de São Tomé das Letras. Aqui na loja o que as pessoas mais compram é filtro dos sonhos, blusas de frio, tocas, bijuterias também, tem bastante saída e camisetas, que é o que eu mais faço. O clima mágico de São Tomé das Letras dificilmente é esquecido por quem visita a cidade. Por todos os lados é possível ver a beleza da cidade. São Tomé das Letras fica a 350 quilômetros de São Paulo. Para quem vende ônibus, a saída é do terminal rodoviário do Tietê. Outra opção bem interessante são as excursões, organizadas com saídas de diversas cidades do país. Algumas excursões oferecem ainda o pacote completo, incluindo guia acompanhante, hospedagem e alimentação. Veja no blog do programa os horários dos ônibus e preços de passagens, com saída das principais capitais. Então, São Tomé é uma cidade culturalmente e turisticamente falando, tem um polo central muito forte aqui na região do sul de Minas. Porém, tem algumas coisas que têm que ser arrumadas. Acho que a prefeitura, o pessoal daqui que tomou conta da cidade, o poder público, deveria ter um pouco mais de cuidado com as coisas. As pessoas que viessem para cá também, tirar um pouquinho dessa coisa de que São Tomé é a cidade dos, digamos, loucos. E aqui tem muita coisa boa, muita coisa legal para se viver e para se curtir também. Vem para São Tomé. Quais pontos turísticos você, como guia de turismo, recomenda para quem vai vir em São Tomé pela primeira vez? Fazer um city tour pela cidade, mas de preferência com guia local, porque ele vai contar histórias bacanas da cidade, que às vezes acabam despercebidas no ponto do guia, do turista. As cachoeiras, que não tem nem o que se falar, a ladeira do amendoim, que é uma situação bem interessante. E a gastronomia local, que é muito boa, muito maravilhosa. Se você pudesse resumir São Tomé das Letras em um ponto turístico, qual seria o principal? Em um ponto turístico, meditar no cruzeiro. Acho que é o melhor de todos. Antes mesmo de ir embora de São Tomé das Letras, a vontade de voltar já é característica marcante nos turistas. O jeito é arrumar as malas, porque São Tomé das Letras está sempre de portas abertas esperando a próxima visita. Show de bola, as bebidas maravilhosas, o pessoal aqui bem legal, o hotel, gente boa também, pessoal. E as cachoeiras, o passeio turístico aí é legal pra caramba. Qual ponto turístico do centro da cidade? Eu gostei mais da pirâmide, do mirante lá em cima, é muito legal, satisfatório. Vamos voltar sempre agora. Muito legal, é uma cidade bem gostosa, calma, boa pra descansar, pra relaxar. Gostei muito das cachoeiras, gostei muito da pizza na pedra, bem gostoso. Gostei muito de São Tomé, então é uma cidade que sabe recepcionar os seus turistas, e suas maravilhas, suas belezas naturais, são sensacionais, estão de parabéns por acolher todos os nossos integrantes aqui de São Paulo. Com certeza voltarei. Parabéns ao povo de São Tomé das Letras. Venha para São Tomé das Letras conhecer de perto toda a magia e encanto da mística Cidade de Pedra. O centro, com as igrejinhas, o atendimento, o pessoal é muito educado. E claro, o cruzeiro. Então galera, eu acho que todo mundo tem que vir pra cá, é um ambiente muito bom, tem cachoeiras lindas. Eu acho que todo mundo tem que vir aproveitar, então quem tem um pico mais roots aí pode chegar, que é maravilhoso. Gostei da gruta, gostei das cachoeiras, gostei do centro, da gastronomia, tudo muito legal. O que você acha da cidade? Achei o pessoal muito receptivo, foi muito bacana. Espero que os anjos não me deixem só. Vem ver como tá bonito em São Tomé, vem ver como tá bonito em São Tomé, vem ver como tá bonito em São Tomé. Louca cerimônia, subconsciente ativo, talvez fique indeciso, se é real ou ilusão. Vem ver como tá bonito em São Tomé, vem ver como tá bonito em São Tomé. Vem pra São Tomé das Letras. Vem pra São Tomé. A TVJ Brasil vem crescendo a cada dia mais. Valorizando sempre a nossa comunidade. O jornalismo imparcial e dinâmico da TVJ Brasil já é característica da emissora multimídia de televisão brasileira. A TVJ Brasil investe constantemente na divulgação do potencial turístico de São Tomé das Letras, através de programas e reportagens que são vistas por pessoas do Brasil e de todo mundo através do nosso canal web. A TVJ Brasil é assim. A TV da nossa gente mostrando sempre o melhor do povo letrense. TVJ Brasil. A TV que São Tomé e o Brasil todo vê. Entretenimento, entrevistas e o melhor de São Tomé das Letras, você confere toda semana no programa Vem Pra São Tomé. Assista pelo site ou acesse o blog do programa, com apresentação de cara e parada. Vem pra São Tomé. A TV que São Tomé e o Brasil todo vê. Já estamos de volta e você confere agora a entrevista da semana. A entrevista da semana de hoje é com o cantor, compositor, músico de São Tomé das Letras, o Billy das Letras, vocalista da banda Derivados da Natureza. Tudo bem, Billy? Tudo bem, graças a Deus. Conta pra gente como foi o início da banda Derivados da Natureza. A gente começou assim, eu mudei pra São Tomé faz quase 10 anos que eu moro aqui. Eu tocava em outras bandas, só que cada um, quando eu tocava, queria um outro estilo e a gente queria o rock'n'roll. Então a gente montou os derivados. No começo era eu e o Betão, que era o Batera, que eu tocava com o meu violão e o Betão tocava com o balde. E depois foi aparecendo o resto da galera, que apareceu o Samu, que a gente conheceu. Depois foi o Zé, que era o baixista. Aí começou a rolar os derivados de verdade, gente. Conseguiu gravar o CD, aí a banda foi rolando. Você já tem um CD gravado, né? Do que falam as músicas do Derivados da Natureza? Fala das farras da gente de muito tempo, fala da gente aqui em São Tomé, de cada viagem de cada um. Fala das histórias da gente, são todas histórias verídicas que passamos na vida. E quais são as influências musicais de vocês? A gente gosta muito do rock dos anos 60 e 70. Tipo Stones, Beatles, assim, a gente tem um trabalho próprio. A gente faz uns covers até de Stones, Beatles. A minha, particularmente, é Raul, que eu sou fãzaço dele. Mas cada um tem um... do Beto é o Led Zeppelin, de cada um da banda tem um. Então a gente tenta misturar tudo isso no trabalho que a gente faz. E uma das músicas de vocês, né, já é um sucesso aí por todo o Brasil, né? A música Vem Ver, que fala de São Tomé das Letras, né? Conta pra gente um pouquinho da história dessa música que você escreveu. Essa aqui foi a primeira vez que eu vim pra São Tomé, foi em 97. E eu ficava num camping, porque eu não morava aqui ainda, não tinha uma casa. Aí eu ficava num camping e um dia eu acordei e São Tomé tava com aquela neblina, assim. Eu olhei, nossa, eu sigo a rua de pedra sem saber aonde vai dar. Aí nisso saiu... E eu morava em São Paulo ainda quando eu fiz isso. Aí quando eu escrevi, resolvi gravar, foi com a banda agora. Falei, agora vamos gravar, que agora tá na hora que eu já tô morando nessa cidade. Aí foi aí que resolveu gravar a música. Porque aquela coisa que você, quando você vem a primeira vez aqui pra cá, você não sabe muito pra onde vão as ruas, assim. Você fica meio perdido com aquela neblina. Então foi, sigo a rua de pedra sem saber onde vai dar. Então a gente vai seguindo e onde dá, pra gente tá bom. E o que você acha que São Tomé tem de tão interessante, né? Que atrai tantas pessoas aqui pra São Tomé, né? Quem vem e não quer voltar embora, né? Essa magia toda do lugar. Você que já mora em São Tomé tem uma visão diferente, né? Que veio de São Paulo. O que que tem em São Tomé das Letras? Nossa, isso é muito difícil. Só a montanha que responde essas coisas. Eu vim pra cá pra passar alguns dias. E vai fazer quase 10 anos que eu tô aqui passando alguns dias. Então eu pretendo passar o resto dos dias aqui. Eu acho que cada um descobre, quando vem pra cá, que tem alguns lugares até mais bonitos que aqui. Às vezes eu acho até que não. Eu acho aqui mais bonito que todos os lugares que eu já passei. Mas tem alguns lugares que estão falando, não, tem cachoeira, mas eu não sei. Eu sei que eu sou daqui, eu sou dessa pedra aqui, não tem jeito. Como que é o relacionamento da banda Derivados da Natureza com os fãs? Ah, a turma gosta, porque é farra, né? A gente veio aqui pra fazer farra. A gente veio aqui pra fazer festa, divertir as pessoas. E pra gente se divertir principalmente também. Inclusive umas músicas do Derivados da Natureza e Francisco Beleza, que eu fiz pra esse meu filhote aqui. E ele é nascido aqui em São Tomé? Não, ele nasceu em São Paulo, mas veio pra cá com dois meses. Já é praticamente em São Tomé, hein? Eu nasci. Você nasceu em São Paulo, é? Não. E tá em Paulista, que é um bairro de São Paulo. Mas veio pra cá pequenininho. Já tá falando até o uai. É isso aí. A banda Derivados da Natureza hoje comemora cinco anos e meio, né, Billy? Cinco anos e meio, é. Cinco anos e meio já de estrada, de São Tomé das Letras, né? O que você acha que mudou de quando vocês montaram a banda lá no início até agora? Agora a gente tem instrumento, né? Que antigamente era num balde, era um violão meia boca. E agora a gente já tem uma bateria, tem uma guitarra, a gente conseguiu ter um equipamento, a gente tá conseguindo fazer alguns shows pra fora. Inclusive semana que vem a gente vai tocar em São José do Rio Pardo, que é a interior de São Paulo. Aí tá rolando. Agora tá rolando, tá ficando mais sério, assim. A farra tá ficando mais séria. E orite, que é uma coisa que a gente sempre fala. Muito obrigada, Billy, pela entrevista e sucesso sempre pra vocês. Obrigado a vocês e boa sorte também por esse novo trabalho de vocês na TV. Muito obrigada. Esse foi o Billy das Letras na entrevista da semana. Bom, gente, é isso aí. O programa vem pra São Tomé de hoje e vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua audiência e a loja Sarasvati, que é a loja que me veste. A Jane Bortolossi, o Marques Leite e um agradecimento especial à Prefeitura de São Tomé das Letras. Acesse o blog do programa que está aparecendo no seu vídeo, que toda semana tem muitas dicas pra quem visita São Tomé das Letras. A gente se vê na próxima edição. Fique com Deus e até lá. Tchau. Vou fazendo minha história com amor e paz. Vou sem destino algum, tô indo aí. A TV que São Tomé e o Brasil todo vê. A TV que é um dia. 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 A TV que é um dia.